Já começo com a informação a respeito da Organização Mundial da Saúde que já reconhece o vício em videogame como um problema mental. Gente, agora o transtorno vai fazer parte de uma classificação internacional de doenças, o que pode ajudar no diagnóstico e em serviços de saúde mais especializados para este assunto. Os dedos são ligeiros, os olhos atentos. Nas férias, Guilherme chega a ficar cerca de oito horas em frente à TV, jogando videogame. Eu acabo começando umas oito horas, dez horas e fico até a madrugada do outro dia, quando meus pais estão acordando para trabalhar e ainda estou jogando. Bem preocupada, a mãe do adolescente de 14 anos tenta pôr limites. Às vezes eu até obrigo, não, vamos sair, vamos dar um passeio, vamos no parque. Ah, não quero, vamos assim mesmo, que é para ver se tira um pouco desse ambiente. Os especialistas dizem que é preciso supervisionar e ficar atento mesmo. Por indicação da Organização Mundial da Saúde, pela primeira vez a classificação internacional de doenças vai incluir o transtorno por videogame na lista de doenças mentais. O assunto é polêmico. Depois de muitos estudos e discussões, a OMS fez um alerta. O uso contínuo de videogame pode causar transtornos mentais, viciar e provocar consequências graves para a saúde. E destacou três pontos negativos que podem colaborar para o aparecimento da doença. Sinais de vício em videogame. Aumento da frequência, intensidade e o tempo dispensado aos jogos. Dar mais importância ao videogame do que a outros interesses e atividades diárias. Não consegue abandonar o jogo, apesar das consequências. Esse psiquiatra alerta. Os pais devem observar o comportamento do filho. Perde o almoço, perde o jantar, perde compromissos, deixa de fazer a lição de casa. Então o sofrimento começa a aparecer em decorrência da forma que ele está usando o videogame. O que é o mais legal dessas férias? Jogar, né? Depois jogar e dormir. E aí quando acordar, jogar de novo.